Olha, eu soube que essa escola, o diretor, eu acho, já fez algumas reivindicações, alguns pedidos, só que eu não sei se chegou. Ele fez, como eu posso ver aqui, ele pediu a pintura, pediu o encanamento, mas não pediu as carteiras. Onde é que já vamos aceitar, então? No cano. Nesse caso, deixa eu ver aqui, eu vou ver pelo óculos que ela me corre, se ela está lá embaixo, eu acho que ela, vocês vão ver se ela está lá embaixo, porque essa escola é do ensino fundamental, e além de tudo, eu sou do ensino médio, e eu só trato de problemas pedagógicos. Então, se vocês me pegarem isso, não vai servir de nada. Então, vou ocupando falar com a professora do quarto andar, que ela vai muito bem, obrigada. Muito obrigada pelo incentivo que eles estão andando aos alunos de odontologia. Obrigado. Oi, eu sou a professora de solitária. Oi, desculpa. Eu não fui entregar uma ofícia agora para a escola. Ah, tá, tá, claro, eu sei. Minha colega já me avisou. Deixa eu dar uma olhada. Ah, que pena, minha gente, vocês me interessaram aqui errado, vocês vão ter que fazer de não, vocês têm que colocar aqui, ó, ao secretário de educação, porque eu, se eu quisesse, eu ajudasse, se eu pudesse, eu ajudava, mas nem que eu queira, eu consigo, porque aqui... Mas então, para quem que a gente tem que interessar isso? A gente vai lá para cima, fala... Não, tá certo, eu entendo, eu entendo, mas vocês têm que ir lá no térreo, tem o local de fazer protocolo, porque lá vocês têm que... Porque se vocês entrarem em chacinho, as pessoas podem perder, podem rasgar, e se vocês... Mas lá, resolve, já subi, desci a escada, já fui para vários lugares e só... Não, mas vá lá, vá lá, vá lá que você consegue, certo? Olha, você pede para fazer um protocolo na mulher do térreo, lá ela vai resolver tudo para você, tá certo? Desculpa, viu, Felipe? Boa tarde, senhor, nós aqui estamos para entregar esse ofício, eu brincando, melhorindo na escola estadual do Carlos Coelho. Deixa eu dar uma olhada. Bem, nós vamos fazer um protocolo para que vocês acompanhem esse processo até chegar ao início do secretário. E, então, eu darei um número e vocês vão acompanhar pela internet. E quanto tempo a senhora acha que as obras podem ser realitadas? Eu acho que melhor uns 4 meses, eu acho que vai estar tudo... E que garantia a senhora pode me dar que essas obras não aconteceram? Me dê, me dê o seu real... Não, 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 não diz que 4 meses as obras acontece, daqui a 4 meses eu venho e derrubo o seu realitado. Então, tá ok. E agora acabamos de receber um e-mail com imagens de estudantes que, segundo eles, são inteligentes, responsáveis, esforçados, originais, dedicados, bonitos, sensuais. E principalmente, humildes e mentirosos, né? É, vamos ver se eles são estudos humildes. Sai do chão! Eu tenho gestos exatos, sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra onde usar o certo a cruel, de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Essa é a hora muito nervosa do CQC. É a hora da redenção de todos os nicos. É a hora da oração. Para a chanta e clara da redentora, é a hora do... Top 5 da TV Brasileira. E agora vamos para o nico número 5. É uma rádio novela no pinball, chamada Lixo da Ilha. A redata! Olá pessoal, boa tarde. Nós somos estudantes da UFPB e estamos aqui nesta tarde com vocês para apresentar uma rádio novela sobre o lixo. E agora, mais um capítulo de lixo na Índia. Camila e Maia estão conversando. Maia, você pode me ajudar a comprar um sari novo para eu vestir no jantar de hoje? Porque eu quero ficar bonita para o marido. Sim Camila, vamos na loja do sogro. Sogra, vou comprar um sari com Camila. Bahuanquerie, Maia, você já vai arrastar seu sari pelo mercado? Arebaba, volte logo. Enquanto Camila e Maia caminham na rua, Camila observa os dados, limpando a rua e comenta. Por que os dados têm que limpar a sujeira que nós fazemos? Arebaba, Camila, porque esse é o dever da caixa deles. E o que isso tem a ver? Lá no Brasil, todos somos responsáveis por manter a rua limpa, apesar de existirem pessoas que trabalham e ganham para isso. Na rica, Camila, nossa caixa não se mistura com a deles. Eles são intocáveis, essas pirangues estrangeiras. Certo, Maia, mas lixo na rua é ruim para todo mundo. Por isso que devemos evitar jogar lixo no chão e sempre limpar quando sujar. O lixo favorece o acúmulo de animais que causam doenças, como ratos, baratos, aranhas, moscas, que podem causar muitas doenças, como leptospirose, chagas, dengue, arreia, zanteria. Barguma que ele é, Camila, até dengue. Claro, Maia, e olha que no Brasil sempre tem surtos de dengue. Atchá, Camila, aprendi muito com você. Atchá, Maia. E aí, que invenção foi essa? Corrido, eu até faltei no dia que eu queria passar essa manhã. Pois é, menino. E aí, agora o quarto colocado. Guguinha, baixa de fio dental. E resistido, que é greia, muito boa. E agora deixa ele colocar ídolo no santo. Então veja só o que é fazer parte. Tá uma gatinha, hein? Mas como é que tava aparecendo no super herói? Qual é? O superfone aí. É, vamos deixar de comentar, nós vamos dar agora para o segundo problema Tipo digital, do que bota diretamente para o Brasil Talvez para Hollywood, né? Sim, vamos, 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 vamos nem comentar É, vamos nem comentar, vamos logo para o primeiro lugar, o maior de todos os vídeos do estádio Como é que o cara vai com uma creche e ensina as meninas a chavar para na chavar Vinha que ser o primeiro lugar, sem noção assim, chavar vai A todos vocês e principalmente a nossa querida professora Thalita Que nos apoiou em todos os nichos, sempre planejando Até o próximo período, professora, beijo me liga Tchau Tchau